Agora vem pra cá comigo que eu tenho uma novidade pra vocês. Nós vamos falar agora da maior rede mundial de lojas de peças e equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. É uma empresa do grupo Mideia Carrier, a Totaline, que está presente em vários países com mais de 600 lojas e representantes. Na Totaline você conta com uma linha inteira de materiais para instalação com peças originais das marcas Mideia Carrier, Sfinger, Toshiba e Confi. Atendimento especializado? Nada disso mais que atendimento consultoria especializada e uma equipe pronta e apta para lhe oferecer a melhor consultoria em climatização. Como é a maior rede do Brasil, na Totaline você encontra as melhores soluções e produtos em qualquer uma de nossas 100 lojas. É, e claro que tem sempre uma perto de você. Tradição no mercado, garantia de confiança e suporte total da única rede do segmento com 26 anos de atuação no mercado. É, comprar na Totaline é mais segurança pra mim e pra você. Confira os nossos produtos. Uma linha completa de soluções em climatização de ambientes, linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 a 80 mil BTUs em vários modelos. A sua escolha é que você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Mideia, tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado. Além de toda a linha de refrigeração para você, revendedor e instalador. Forno elétrico, ferramentas, material para instalação de ar condicionado, peças de reposição, gás refrigerante, câmaras frigoríficas. Uma loja completa aguardando a sua visita. Conferei a novidade, gostou? E olha só essa outra novidade. A polícia conseguiu apreender armas de fogo. É isso mesmo. Traz pra mim na tela, Dona Mira. Dois homens identificados como Israel e Vinícius foram presos por policiais da Força Tática na tarde dessa terça-feira com armas no bairro Santa Luzia. De acordo com a equipe, denúncias anônimas da linha direta levaram os policiais aos infratores. Foram flagranteados por um poste legal de arma de fogo de uso restrito, pois tem uma .40 e uma 9mm. E vão ser encaminhados para audiência de custódia no dia de amanhã. Com a dupla foram apreendidos um revólver calibre .32 com duas munições intactas, uma pistola 9mm e uma .38 com cinco munições intactas, cada uma. A dupla que não tinha passagem pela polícia agora vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Com essa apreensão, só no mês de julho a Força Tática já apreendeu 36 armas de fogo. Obrigado aí a narração da nossa querida Márcia Alasmar. Que notícia maravilhosa! Bandido aí atrás das grades, armas apreendidas. E eu vou finalizando o programa, vem pra cá comigo, baixinho. Vem pra cá, vem pra cá. Porque bandido, preso, merece o que, Ricardinho? Cadê, Ricardinho? A que conhece do Municipal, hein, meu parceiro? Ô, meu parceiro! Eu vou chamar aqui a Marcela Amadio. Olha lá, Marcela Amadio. Vem cá, Marcela Amadio. Olha, querendo errar o nome dela. Traz aqui ela pra mim. Rapaz, cadê a mulher? Eita! Foi arrebatada. A mulher ungida mesmo, varoa de Deus. Foi arrebatada. Voltou, foi não. Foi não. Oropô. Gostou da brincadeira? Te deixei no vazio, hein? Mas não foi de propósito, não. Eu até sentia aqui um troço no meu coração, pelo amor de Deus. Eu tava agarrada no espelho do programa ali. Eu falava, me larga, espelho, me larga. O espelho tá me segurando. E eu falava, me solta, espelho, que eu tenho que ir ali que o menino tá me chamando. Minha amiga, bom programa pra você. Tchau, tchau. Um beijo, Luiz.